Chama da Maripa Não confia mais no sistema Tá organizando um esquema E na vida o mais importante É dar dinheiro pra família e se precisa vai roubar Não vem me dar, migué Não vem, não vem me dar, migué Não vem me dar, migué Não vem, não vem me dar, migué Cai fora sem uma nenéné Moleque indeciso não sabe da vida o que quer, 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 quer Nugueto na rua a temperatura é chapa quente, é Voltar pra escola, voltar pra escola Chama da Maripa Todo mundo tem um dom Pra fazer o que é bom Todo mundo tem um dom Sangue ruim ou sangue bom Temos um dom, o nosso dom Fazer o bem Todo mundo tem um dom Pra fazer o que é bom Todo mundo tem um dom Sangue ruim ou sangue bom Temos um dom, o nosso dom Não vem, não vem, não vem, não vem Não vem, não vem, não vem Não vem, não vem, não vem, não vem Não vem, não vem, não vem Não vem, não vem Braver o vent Cueir seus frutos Sortir seu talent de laitui Fredonner nos airs da franchi E off, Flavia, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Fazer o bem Todo mundo tem um dom Todo mundo tem um dom Pra fazer o que é bom Todo mundo tem um dom Sangue ruim ou sangue bom Temos um dom, o nosso dom Tranquilo próprio Temos um dom Amiga 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 Amiga